Se ela te quis deixar Fala feliz, diz-lhe o que queres como outra hora Porque ela volta, porque ela volta esta noite Diz-lhe porque ela volta Ainda recordo bem as férias em ouvir Hás de lembrar também o que ela fez por ti Eras para ela o que o sol é para nós E à noite parte, mas volta como ela volta Como ela volta esta noite Diz-lhe porque ela volta Eras para ela o que o sol é para nós Que à noite parte, mas volta como ela volta Como ela volta esta noite Diz-lhe porque ela volta Se ela te quis deixar A culpa foi de ti Terás de me escutar Pois já passou por mim Corre para ela Fala feliz Diz-lhe o que queres como outra hora Porque ela volta Porque ela volta Porque ela volta Porque ela aponta Porque ela aponta